A reportagem do blog de Assis Ramalho e da Web Rádio Petrolândia fala aqui diretamente do Parque das Pedras, este monumento, este grande empreendimento que é justamente através dele, que está aqui ao meu lado, José Antas, o grande empreendedor, o grande empresário José Antas, que resolveu investir aqui no nosso município de Petrolândia. Para isso, ele investiu no Parque das Pedras, este monumento aqui, e a gente, inclusive, estivemos aqui, terça-feira de carnaval, registramos, ainda não está inaugurado oficialmente, mas registramos já terça-feira de carnaval o evento aqui, e hoje, no primeiro dia de março, no primeiro dia de março de 2020, a gente tem o prazer de voltar aqui e já sentir que a coisa está andando mais ainda. E eu estou aqui ao lado do meu fone há pouco, e o grande empreendedor José Antas. José, fala um pouquinho desse grande empreendimento aqui, o motivo que fez você investir aqui em Petrolândia, estamos falando aqui diretamente de Petrolândia, sertão de Itaparica, sertão de Pernambuco, diretamente, mais precisamente, do projeto Apolônia e Salos, que fica pertinho aqui do centro da cidade de Petrolândia. José, fala um pouquinho desse empreendimento. Bom dia, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, e eu venho recortando a todos vocês. Eu já tenho um empreendimento aqui de fibras para fiação, aqui nessa Santa Maria. E nós estamos, com esse empreendimento, num local que era um local muito ruim. É um local de buracos, de estupros, de crimes, de tráfico de drogas. E nós revitalizamos essa área. E hoje tenho o prazer de oferecer à população de toda a região um parque aquático chamado Parque das Vendas. Em piscinas, pesadas, restaurante, lanchonete, parque infantil, parque de quadra de vôlei de areia. Enfim, é um prazer falar com todos vocês. O segmento é um segmento muito bom hoje, comercialmente, em todo o país. E nossa região não tem um igual. O nosso empreendimento é um empreendimento regional. Tudo aqui é bom, bonito e barato. Preciso que a população venha prestigiar e conhecer. Muito obrigado. Nossa, só um pouquinho mais ali. Vou explorar o senhor um pouquinho mais. Muito obrigado. Quantos metros aqui, mais ou menos, tem aqui de construção? Nós temos 15 mil metros quadrados. Nosso parque são 15 mil metros quadrados. 15 mil. Isso teve início quando? Nós estamos no primeiro de abril de 2020. Teve início quando? Conta para a inicial. Nós tivemos início. Nós tivemos início em maio, há dois anos atrás. Em maio, agora, estaremos fazendo aniversário no passado. Foi quantos anos que deu o seu dia? Foi de maio de 2020. Em maio de 2020. Em maio, no caso de 2018. Isso. Ele deu o ponto a pé inicial, que encontrou esse espaço aqui, profituído, infelizmente, aniversário para drogas, coisas ruins para a sociedade. Isso. Colocamos a primeira máquina, repondo, corrigindo os escuros da área e corrigindo toda a marginalização que é a cidade. E hoje está aqui no Parque de 2020. O Parque de 2020. Só para finalizar, Renata. Como eu falei, né? Eu vou pagar. Iniciando o ano 23, né? Iniciando o ano 23 hoje. Petrolândia, com certeza, ganha, com certeza também, ganha toda a região. Agora, você falou que bom, barato, claro, que tudo tem seu custo, né? Para hoje, a entrada no estabelecimento, como é que é? Para o turista, Petrolândia, para o turista, como é que está sendo cobrado? Aqui, nós temos hoje, como meta, onde eu afirmo que tudo aqui é bom, bonito e barato. Primeiro, o parque é muito bonito. Segundo, os empreendimentos do parque, todos que eu já citei, né? Então, vem cuidar. Enquanto ao custo, hoje, nossa alimentação, comida, entrada, todos são mais baratos do que qualquer um outro da região. Mas não me prendo a isso. O que eu me prendo é que o empreendimento foi construído para o nosso povo, para o nosso povo, para o nosso irmão. Para o nosso irmão de trabalhador, para o nosso doutor. Qualquer um que vier aqui, será o Brasil. Com certeza, nós vamos ter uma pousada para ofertar as bandas, de todos os rios das bandas que vêm para a região. Nós vamos ter um segmento autenticado de escola, estudantil, uma escola que tem um salto gratuito para os estudantes. Enfim, eu ainda estou começando, mas nós estamos com o poder. Muito bom, dentro da minha vida, da necessidade de nossos filhos e nossos adolescentes profissionais, que nem eu, e eu, é um prazer bem grande. O projeto está construído, né? Como o senhor falou aí, o projeto não só é avisar para o lado financeiro, é o lado também social, é o lado da sociedade. O que eu falo aí agora é muito importante, né? Falou no impacto infantil, falou do lado da juventude, quer dizer, é um projeto. É, o projeto que eu criei, que eu construí, foi voltado para isso. Para nossas crianças, para nossos estudantes, para nossos advogados, para nossa população humilde, trabalhadora. E também, eu não vou dizer que não recebe os doutores, é um prazer. Mas o nosso projeto é realmente de baixo. Muito bonito, muito bom. Só sabe avaliar quem entra, quem entra em sempre. Eu agradeço demais, inclusive, a toda a população que a gente está. De florestas, de cantalhadas, de toda a região. Eu também pergunto com você. Você gostou? Adorei. Muito obrigado. Eu quero deixar bem claro que, como eu falei há pouco na nossa reportagem, aqui na entrevista agora, a entrevista é bate-papo, que minhas outras vezes já são bate-papo, eu fiz pela primeira vez, né? Já há algum tempo a gente vem divulgando, né? Exato, você tem me ajudado bastante. Mas, em termos de visita, a primeira vez de visita, pessoalmente, foi na Terça-Frente Carnaval. E a gente ficou surpreso, não fiquei surpreso, não. Mas, a grande audiência que deu, a repercussão que deu a reportagem do Bloco de Aferramalho, pela primeira vez que eu vim aqui, é uma coisa impressionante. Então, isso mostra, senhor Zé. E você merece. Não, nós merecemos. Você merece toda a população. Você está no caminho certo. Eu agradeço muito. Eu gostaria de terminar aqui essa matéria, mostrando um pouquinho aqui. Esse monumento, né? Esse monumento, né, Zé? Como o senhor falou aqui. Aqui tem... Repita, pode repetir, por favor, aí. Aqui tem... Tudo isso que você está vendo. Tudo isso que está vendo, né? Tem lanche o NEP. Tem farmácia de primeiros socorros. Também, né? Que é muito importante, né? Tem rampa para criança. Rampa para criança. Tem bão de maluco. Tem todos. Eu observei até uma piscina para bebê mesmo. Uma piscina. Não é piscina para criança. Regional. Que tem piscina para bebê. A mãe pode vir com uma no colo. E outra de um ano ou dois. Você tem duas piscinas de bebê. Além da piscina que também se abri. Então, como também tem nossos aquáticos. Para o ambiente diurno e noturno. Muito bom. Bom demais. Igual a música de Dominguinhos. Eu agradeço a você por tudo. E a essas jovens que estão nos filmando. Reportagem do blog de Assis Ramalho. Da Web Rádio Petrolândia. Falando aqui desse monumento fantástico. Que a gente já relatou aqui. O Parque das Pedras. Assis Ramalho. Web Rádio Petrolândia. Muito obrigado, Zé. Muito obrigado, princesa. Por ter nos filmado.